Jogos de estrada O meu pai mora com uma vadia. Você fugiu de casa? Não, eu saí de casa. Caruna, não acha que seria melhor telefonar para ele saber que você está bem? É assim que se livra das suas frustrações. Seu pai? Não. O Sr. Smith ou John, o estrangulador de Boston estava afim de sexo. E talvez elas tenham se livrado dele. O que acha que ele faz isso? Não sei. Eu nem sei se ele faz. E não fique pensando muito nisso. Está brincando? É a única diversão que tive a tarde inteira. Ok. Que tal um jogo? Legal, detetive. Bom, vamos chamá-lo de Jogos Smith ou John. Parece interessante. Vamos admitir que ele tem um método de ação. Que tudo que ele faz tem um propósito lógico, certo? Está bem. Ok. Ele acabou de matar a moça. Fez amor com ela primeiro? Não sei. Que diferença faz? Isso faz muita diferença. Acho que para jogar direito, temos que saber o que ele pensa das mulheres. O jogo é meu. O jogo é meu. Pode descer, por favor. O que está levando? Porcos. Você costuma pegar caronistas? Não. Pegou uma caronista ontem à noite? O que? O gerente do Hotel Melbourne Car disse que você dormiu lá com uma jovem parecida com a descrição de uma moça desaparecida. Eu? Seu nome está no registro. O que? Qualquer um poderia ter copiado o meu nome do caminhão. Por que alguém iria fazer isso? Espere um pouco. O que foi que aconteceu com a moça? Por que acha que aconteceu alguma coisa? Olha, eu não quero me ferrar por uma coisa que eu não fiz. Cavalo é ferrado. Homem vai preso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.